Estamos passando aqui, ó, sobre a estação aqui, ó, de subestação aqui da Energia. Essa Energia aqui que vem lá de Paulo Afonso, lá na cidade que a gente vai. Essa escurrizar aqui, ó, é aquelas mesmas lá que passam lá perto de Conconselho, e com Conconselho e Saloá, essas escurrizar aqui, ó, essa fiação aqui que passa lá também. E a viagem, meus amigos, graças a Deus, tá boa demais, viu? Viagem tranquila, e vamos que vamos. Vamos que vamos. E a CB Twist vai que vai aqui, viu? Não é toda vez não, mas a gente, às vezes aí aperta a CB Twist, bota a CB Twist para andar. Ó, 125, aí vem 130. Vamos que vamos. A pista é boa. Já estamos quase chegando ali na entrada de Delmiro Gouveia, lá na frente. Já rodamos 155 quilômetros. Estamos chegando ali na entrada de Maria Borde. Logo ali na frente, naquela praca verde. Uma ponte aqui na frente. Fiscalização de velocidade. Esse é o povoado de Maria Borde. Aqui já é Delmiro Gouveia. A direita vai para a Água Branca. A esquerda Delmiro Gouveia. E direto, Paulo Afonso. Esse é o povoado de Maria Borde, aqui, ó. Água Branca, Alagoas, entra aqui, ó. A gente já passou lá. Delmiro Gouveia. E a cidade de Piranhas também. Entra à esquerda. Vamos direto. Eu acho que já tem menos de 40 quilômetros. até a cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Essa é a última cidade antes de Paulo Afonso. Delmiro Gouveia fica lá na frente, ó. Cidade bem grande. Aqui no sertão de Alagoas. Vem com nós, galera. Deixa o like aí nesse vídeo. Comente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva-se no canal. Marca a gente lá no Instagram. Siga aí nas redes sociais lá no Instagram. E marque a gente aí que eu reposto o Lago. Terei o prazer de repostar aí. Vem com a gente. Sentido Paulo Afonso. Tem mais uma viagem de moto. Graças a Deus. Deus é bom demais, viu? Deus é bom demais. Ponte sobre o Rio Sossego. Tem muita ponte. Entre Garanhuns e a cidade de Paulo Afonso. Vamos que vamos. Vamos passando aqui, ó. Entre um dos canais aí do São Francisco, viu? Tem bastante água. Bastante água mesmo. Aqui nessa região. Canais aí do Velho Chico estão cheios. Canais aí da transposição do Rio São Francisco. Galera, já estamos chegando aqui, ó. Em Paulo Afonso. Aqui na Bahia. Estamos chegando aqui num posto fiscal. Petrolândia. Entra à direita aqui, ó. A Petrolândia. Que fica em Pernambuco. Fica às margens também do Rio São Francisco. A cidade de Petrolândia. Entra aqui, ó. Mas nós vamos direto. Vamos direto. Estamos bem pertinho de Paulo Afonso. Vamos dar uma parada. Ali na divisa de estado. Entre Alagoas e Bahia. Que fica lá na ponte metálica do Rio São Francisco. É uma das pontes mais altas. Aí em torno do Rio São Francisco. É a ponte aqui de Paulo Afonso. A ponte Dom Pedro II. E nós já estamos chegando, viu? Lá na frente. E já dá pra ver, ó. A hidrelétrica. De Paulo Afonso. Estamos chegando aqui no início da cidade. Paulo Afonso. A terra da energia. A terra das águas. É só vocês que deixam o like. Aí nesse vídeo. Comente. Quem não é inscrito. Se inscreva-se no canal. Esse é o povoado Cordeiro. A hidrelétrica lá na frente, ó. Olha só como é grande, meus amigos. E bonito, viu? Linda demais. Show de bola, hein? A hidrelétrica aí da Chesp. Aqui em Paulo Afonso. Quero mandar um abraço a todos os nossos inscritos do canal. E quem não é inscrito. Também se inscreva-se. Estamos chegando aqui. Em Paulo Afonso. Na Bahia. As torres aqui de energia, ó. Vou passar por baixo. Vamos dar uma parada ali. Na ponte metálica do rio São Francisco. E vou parar também ali naquela praca. Na divisa de estado. Pernambuco com Alagoas. Fica logo aqui na frente. Vou dar uma parada aqui. Pra gente tirar umas fotos. Aqui na praca da divisa. Alguns motociclistas lá na frente. Vou dar uma parada aqui. Pra tirar uma foto. Acabamos de chegar, meus amigos. Aqui, ó. Na divisa de estado. De Alagoas com a Bahia. Graças a Deus. Aí uma ótima viagem. E a viagem, tá boa ou não? A viagem tá muito boa. Mais uma vez nós estamos aqui, né? Chegamos rápido, não foi? Foi, chegamos bem rápido. Uma viagem maravilhosa. Graças a Deus. Tá o amigo Rodrigo aqui, ó. Rodrigo Estradeiro. Rodrigo aí da Pantera Negra. Não é isso aí, Rodrigo? É isso aí, mano. É isso aí. Tamo aqui, galera. Nossas motos, ó. Graças a Deus. Daqui a pouco vou mostrar pra vocês ali. A ponte metálica sobre o rio São Francisco. Estamos aqui, ó. Na BR-423. Passou dessa ponte. Lá do outro lado já é Bahia. Ainda estamos aqui no estado de Alagoas. Aqui é Alagoas. Só depois daquela ponte lá, ó. Depois do rio é que é Bahia. Fica aqui na divisa. Tem bastante gente aqui na ponte, ó. Quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo. O próximo vídeo aí vai ser da ponte ali do rio São Francisco. Tchau. 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 Tchau.